A chave do governo italiano está nas mãos do partido de Berlusconi. As divisões no seio do povo da liberdade dão algumas esperanças ao primeiro-ministro Enrico Letà. O Parlamento vota esta quarta-feira uma moção de confiança ao governo, mas faltam 24 votos no Senado para assegurar a continuidade do Executivo. A demissão irrevogável dos cinco ministros do PDL fez subir as taxas de juros das obrigações a 10 anos, provocou a queda da Bolsa de Milão e está a exasperar os italianos. Os políticos têm de encontrar uma solução e trabalhar em conjunto para o bem do país. Caso contrário, será o colapso. Deveiam mandá-los todos para casa. Basta. Não aguentamos mais. Apesar do gabinete do primeiro-ministro ter recebido as cartas de admissão dos ministros do PDL, reclamada por Berlusconi no sábado, são muitas as vozes que se opõem, nomeadamente a do vice-primeiro-ministro Angelino Alfano, considerado como o delfim de Silvio Berlusconi.